Fala, torcedor quadricolor! Bruscão News da semana! E que semana maravilhosa! O quadricolor confirmou a sua classificação na segunda fase da Série C. Sabadão tem um jogo importante contra o Náutico. Todas essas informações você acompanha a partir de agora. Também tem entrevista e muito mais. Então vem junto com o Bruscão News! Aliás, hashtag segue o líder! E a semana foi de muito trabalho no quadricolor. Na manhã desta sexta-feira, o último treinamento aconteceu aqui no CT do Marreco. Mas também teve treinamentos no estádio Augusto Bauer e no Olaria em Guabiruba. Quadricolor enfrenta o Náutico sábado, 4 horas da tarde, no Augusto Bauer. O técnico Luizinho Lopes não tem nenhum de sol que pôr cartão amarelo. E o Brusque tem mais dois jogos na fase de classificação. Então contra o Náutico em casa e no outro final de semana vai jogar fora contra o Operário. O quadricolor já está classificado e no momento é o líder da fase de classificação da Série C. E a entrevista de hoje do Bruscão News é com o Mea Gemerson, um dos jogadores mais regulares do quadricolor na temporada. E um dos destaques também ao longo desta Série C. Gemerson fala ao torcedor sobre esse jogo importante contra o Náutico e também um convite para você vir até o Augusto Bauer. Muito importante a nossa classificação, conseguimos nosso primeiro objetivo, que era esse. Mas agora vamos buscar coisas maiores dentro da competição, né? Vamos buscar dentro da nossa casa impor o nosso ritmo. Continuar com essa confiança que nós temos dentro da nossa casa. Claro que respeitando o time do Náutico, que também é um excelente time e comandado pelo Bruno Pivetti agora. Sabemos da força deles também e que vão vir para buscar a classificação, mas nós vamos tentar impor o nosso jogo para poder vencer e continuar na parte de cima da tabela. É muito importante o nosso torcedor estar junto conosco nesse momento. A gente sabe que dentro do Gigantinha com a torcida é muito importante. Quando eles nos apoiam, a gente consegue desempenhar o melhor futebol ali. Então, faço o convite para vocês novamente para estar lotando lá o Gigantinho para a gente conseguir fazer um bom jogo. Torcedor, o seu local é sábado, 4 horas da tarde, no Augusto Bauer. Lotar o Gigantinho, esse jogo importante contra o Náutico. Ingressos à venda, já de forma online, no site ingressonacional.com.br. E de forma física, você já sabe, nas bilheterias do estádio Augusto Bauer. Transmissão da TV Bruscão a partir das 15 horas. Inscreva-se no canal, dá o joinha e deixe o canal aqui mais forte ainda, o canal do torcedor do Bruscão. Valeu, este foi mais um Bruscão News, jogo importante contra o Náutico e você é o nosso convidado especial. Bom final de semana, até a próxima, tchau, tchau.